É possível você ajudar quem você ama a parar de beber, mesmo que hoje ele não aceite ajuda. Mesmo que hoje ele não reconheça que precisa parar de beber. Mesmo que ele diga pra você que vai morrer bebendo. Isso faz parte da doença do alcoolismo. E no momento que você entender que isso não é impedimento, é aí, mais do que nunca, que você precisa agir. Porque essa pessoa, olha só, ela tá tão mal. Às vezes não parece, às vezes você vê ela rindo, né? Mas ela tá tão mal que você vê que ela tá na fossa. E ela ainda olha pra você e diz que não precisa mudar, que não precisa de ajuda. É um grito de socorro, muitas vezes, que você não enxerga. Daí pensa, pô, mas como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer ajuda? É por isso que eu falo só sobre isso. Pra te ajudar a entender esse mundo, esse universo, em que a sua vida pode ser diferente. Em que você não precisa esperar a pessoa pedir ajuda. Você não precisa esperar acontecer um milagre ou uma tragédia. Em que você, a partir do entendimento dessa doença e do seu relacionamento com essa pessoa, você pode mudar a realidade, a história da sua família e fazer quem você é uma parada de beber. Fazer ele querer mudar. Fazer ele querer se comprometer com a sobriedade. Só que você só gera comprometimento no outro. Porque parar de beber é difícil. Difícil? Exige. Emagrecer também? Ficar em forma também? Aprender qualquer coisa é difícil. Mudar é difícil. Agora, você só consegue contaminar a pessoa com comprometimento se você tiver comprometimento também em fazer a sua parte. E o que é comprometimento em fazer a sua parte? É fazer da forma certa. Buscar conhecimento. Se preparar. Levar esse assunto a sério. Não levar na brincadeira. Você buscar o que você precisa pra chegar nesse objetivo que você tem. de que essa pessoa que você ama pare de beber e você pode fazer isso sem deixar de cuidar de si. É pra isso que eu produzo tanto conteúdo. E é pra isso que tem o curso ACA. Bem, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau.